Achei minha gaita velha Todo mundo me pergunta onde estava a gaita velha Resumiu-se da fazenda, nem subia o ronco dela Resumiu-se da fazenda, nem subia o ronco dela Essa gaita foi roubada pela mão de uma donzela Que não pôde me roubar, pegou a gaita com ela Que não pôde me roubar, pegou a gaita com ela Essa gaita apareceu lá no canto do rapão Um bilhetinho escrito contando a situação Um bilhetinho escrito contando a situação De tanto de lamentar, fiquei com pena de ti Resolvi me declarar, entrego a gaita pra ti Resolvi me declarar, entrego a gaita pra ti Se tu puxa a gaita velha, tu vai se lembrar de mim O amor que tu tem nela, é o mesmo que eu tenho em ti O amor que tu tem nela, é o mesmo que eu tenho em ti O amor que tu tem nela, é o mesmo que eu tenho em ti